2023 chegou e logo em janeiro já temos muitos jogos legais, muitos conteúdos relacionados a jogos, inclusive a série do The Last of Us aí, que é no dia 15, e eu não poderia deixar de citar nesse vídeo. Pra mim a série do The Last of Us já é um marco muito grande logo no início do ano, então eu não podia deixar de falar rapidamente dela aqui. E eu tô muito hypado também porque, pô, The Last of Us é uma franquia muito grande, muito polêmica, e eu tô bastante curioso pra ver como que a HBO vai trazer isso no formato da série. Então já fica a minha recomendação aí, se você gosta de The Last of Us, é obrigatório assistir, e se você não conhece a franquia, não conhece a história do jogo, acho que vai ser uma boa oportunidade pra você se introduzir nesse mundo. E além da série, a gente tem muitos lançamentos de jogos grandes já nesse primeiro mês do ano. Além de jogos, tem também o lançamento do DualSense Edge, que acontece no dia 26 de janeiro. Então se você tem uma graninha sobrando, que é um controle mais profissional pros seus jogos, dia 26 também tem o lançamento do DualSense Edge. Então além dos jogos, a gente tem a série do The Last of Us no dia 15, e o DualSense Edge do Playstation 5 no dia 26. Mas e os jogos? Quais jogos teríamos pro mês de janeiro? Eu separei aqui por ordem de lançamento os jogos mais interessantes, então vem comigo. Pra começar nossa lista de jogos aí, eu acho que o primeiro grande lançamento já é o One Piece Odyssey, no dia 13 de janeiro. O jogo vem aí com a promessa de ser a maior aventura já feita da franquia One Piece nos games. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o jogo, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas mano, esse jogo do One Piece tem até o Oda envolvido no projeto. Esse jogo novo do One Piece, diferente dos outros jogos que era mais focado em porradaria, esse é mais no estilo RPG. E pra mim, o sistema de batalha dele lembra até um pouco os do Persona. Eu acho que a exploração vai ser o principal do jogo, parece que o sistema de exploração do mundo no One Piece tá bem legal. Eu não sou muito fã do estilo da batalha de RPG, mas se eu tiver a oportunidade, estarei testando, porque eu gosto bastante de One Piece. E obviamente que a gente vai poder controlar todos os personagens da tripulação do Chapéu de Palha, e até tem o progresso separado pra cada um. Então pra quem gosta de One Piece, eu acho que esse é o jogo do ano. Lembrando mais uma vez que o jogo chega no dia 13 de janeiro, pra todas as plataformas aí, nova e velha geração, exceto o Switch. E já que estamos falando em jogos de anime, no dia 13 também de janeiro, tem a versão pra nova geração do Dragon Ball Z Kakarot. Finalmente eles vão lançar aí a versão com melhor qualidade, melhor FPS, pros consoles da nova geração, Playstation 5 e Xbox Series S e X. E no mesmo dia também vai sair a segunda temporada de DLC aí, com o primeiro episódio focado na história do Bardock, o pai do Goku. Lembrando que se você já tem o jogo, você pode fazer o upgrade de graça da versão da antiga geração pra nova. Então se você já tem o jogo, fica tranquilo, você pode jogar a versão da nova geração de graça. Na sequência, no dia 19 de janeiro, a gente tem o port das versões do Persona 4 Golden e Persona 3 Portable para os consoles. Se eu não me engano, são versões remasterizadas desses dois jogos do Persona, que lançaram pra PSP e PS Vita. Aí agora eles estão ganhando a versão pros consoles de mesa e pro PC também. Então dia 19 de janeiro, essas duas versões já estarão disponíveis. E também no dia 19 a gente tem dois jogos indies. O primeiro é o I Space for the Unbound. Jogo que tem um estilinho visual bem legal, me agradou bastante o visual dele. Ele é um joguinho de aventura com foco na narrativa e vai ter legenda em português. Então talvez eu tenha interesse em jogar ele. Ele lança aí pra todos os consoles e PC também, exceto o Switch no dia 19. Também no dia 19 temos o Colossal Cave. Colossal Cave aí que chega pra todas as plataformas, incluindo o Switch. Esse não é um jogo muito no meu estilo, mas queria deixar registrado aqui também o lançamento dele no dia 19. No dia 20 de janeiro a gente tem o novo Fire Emblem Engage, que é exclusivo de Switch. Acho que o Fire Emblem não tem muito o que falar, já é uma franquia bem grande aí da Nintendo. E esse novo jogo exclusivo do Switch vai lançar no dia 20 de janeiro. Na sequência a gente tem o polêmico Forspoken. Forspoken exclusivo de Playstation 5 e PC chega no dia 24 de janeiro. Eu tava bem curioso com o Forspoken, mas depois de jogar a demo meu hype diminuiu. Tudo que eu vi no jogo, sei lá, não me prendeu não. Então por já ter jogado a demo, tô meio com o pé atrás no Forspoken. Se eu tiver a oportunidade, quero jogar o jogo completo, quero conhecer mais a história, porque o mundo parece bem legal, interessante. Mas a gameplay não me agradou muito. Mas se eu tiver a oportunidade, estarei jogando lá no meu canal da Twitch no dia 24 de janeiro. E aí eu trago os vídeos aqui no YouTube também. Mas e aí, vocês estão ansiosos ou não pro Forspoken? E falando em jogo divertido, a gente tem na sequência, no dia 26 de janeiro, um joguinho chamado Oddballers. O Oddballers é nada mais nada menos do que um jogo de queimada feito pela Ubisoft. E eu achei divertidinho, parece interessante. Mais um joguinho de minigame, aqueles estilinhos de party game. E eu acho que pode ser minimamente interessante. O que vocês acham? Eu pesquisei aqui e o jogo não tem preço ainda, apesar de já estar perto do lançamento. Mas seria perfeito se esse jogo fosse free to play, né? Porque parece bem divertido da gente jogar junto. E na sequência temos o maior lançamento do mês de janeiro, pelo menos pra mim. Que é a versão remake do Dead Space. Jogo que eu sou apaixonado. E ele vai lançar aí no dia 27, só pra nova geração e PC. Dead Space, que é um dos jogos de terror que eu mais gostei de jogar na minha vida. Tô muito ansioso pra ver a ambientação dos jogos, bichos, o susto nessa versão remake aí. E esse com certeza estarei jogando. Sabe que eu adoro tomar um susto em live, né? Então Dead Space é o meu maior hype do mês de janeiro aí. Lembrando, dia 27, Playstation 5, Xbox Series X, S e PC. Outro jogo que eu tô bastante curioso pra jogar, que talvez seja o segundo jogo que eu mais tô ansioso pra jogar nesse mês. É o jogo Season, a Letter to the Future. Joguei exclusivo de Playstation 5 e PC. Desde que eu vi o primeiro trailer dele, eu achei o visual muito interessante. A ambientação do jogo, o mundo do jogo, parece muito legal. Se eu não me engano, esse jogo já era pra ter sido lançado ano passado e foi adiado. Agora ele vai lançar no dia 31 de janeiro. O jogo é literalmente um moleque viajando de bike e explorando o mundo. Dá pra gente parar, tirar foto. E, mano, é bem uma vibe de jogo que eu curto bastante. Tô bem curioso pra jogar ele. E se vocês quiserem ver eu jogando, me segue lá na Twitch. O link tá na descrição. Depois eu trago os vídeos aqui pro YouTube. E no dia 31 de janeiro também, a gente tem o novo jogo do Bob Esponja. Spongebob Squarepants The Cosmic Shake. Esse jogo do Bob aí chega pra todas as plataformas. E ele é a continuação do Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Se eu não me engano, esse Rehydrated eles deram na Plus do ano passado. Eu joguei em live, o joguinho é bem legal. Eu tô curioso pra jogar esse novo jogo do Bob Esponja também. Gosto de joguinhos assim nesse estilo plataforma. Uma coisa, eu acho que é uma grande mudança do jogo anterior, do Rehydrated, pra esse é que no outro dava pra gente jogar com o Bob Esponja, com o Patrick, com a Sandy. E nesse jogo novo a gente só controla o Bob. Eu achava muito legal a variedade das habilidades com os outros personagens. Mas eles decidiram colocar todas essas novas habilidades apenas no Bob Esponja. Então eu tô bem curioso pra jogar esse joguinho do Bob Esponja. Pra quem curte o desenho, né? Pra quem curte o mundo do Bob Esponja, esse jogo não tem erro. E pra finalizar o mês a gente tem o Super Fuse. Joguinho de RPG aí que lança exclusivamente pra PC. O jogo me lembrou bastante Diablo. E ele tem um estilo todo de HQ. Eu achei o visual dele interessante. Infelizmente eu não vou jogar por ser de PC. Mas fica registrado aqui o lançamento dele também no último dia desse mês. Dia 31 pra PC. E eu acho que é isso, gente. Tem bastante jogo já no mês de janeiro. Comenta aí qual jogo você mais tá ansioso pra jogar. Como eu disse pra vocês, minha maior ansiedade, minha maior hype desse mês é o Dead Space. Por ser uma franquia que eu já gosto bastante. Mas tem também o jogo do Season, que é um indie que eu tô bem curioso. Tem o joguinho do Bob Esponja que parece ser bem divertido. E todo mês eu quero trazer um vídeo destacando os lançamentos de jogos pra vocês aqui. Porque esse ano, esse ano é o ano dos games, moleque. Nossa, esse ano, velho. Nossa, esse ano é muito jogo bom. Então se você é novo aqui no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E não esquece o comentário. Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Tá tudo aí na descrição. E assim que novos jogos forem anunciados, novas datas forem reveladas, eu vou trazendo aqui pra vocês. É nóis, gente. Muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau, tchau.